E glória e sangue nas obras de tuas mãos O céu e ação, estrelas, fonte e ação O céu e o poder, a estrela e ação Em glória e sangue, agarante-se, Senhor Amor grande és tu, amor grande és tu Em glória e sangue, agarante-se, Senhor Amor grande és tu, amor grande és tu Bom Jesus, que é em tua glória Alegras, com Deus, amores Amor grande és tu Amor grande és tu, amores Amor grande és tu, amores Amém. 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 E nós vamos fazer a refeição sagrada, santificada, como faziam antigamente, lá dois mil anos atrás, na qual lá se tinha o pão, as roupas, o vinho. E isso, ofertar a nossa vida de Jesus, nesse momento, nesse Natal, vamos darmos o presente para Jesus. Nesta noite, buscando a nossa vida de Jesus, cada um feche seus olhos e deixe o presente para Jesus. Imagina o que você pode dar para Jesus, a sua vida, os seus sentimentos. Enquanto você vai imaginando o presente para Jesus. Nome de feliz 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 Noite feliz, noite feliz, eis que no ar te ouvei cantar A alma foi um sangue do céu Anunciando a chegada de Deus Diz Jesus salvador Diz Jesus salvador Noite feliz, noite feliz Oh Senhor, Deus de amor Oh Brasil nasceu em meu rei E na arpa de Jesus nosso rei Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém. 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 Tenhamos essa canção do velho. Noite feliz. Noite feliz.